Queridos irmãos, queridas irmãs, saudação, paz, alegria e bênção da parte de Deus Nosso Pai e de Jesus Nosso Senhor Eu sou o Padre Fábio Fernandes e estou neste projeto de formações para os catequistas das paróquias Da nossa Arquidiocese de Campinas Uma iniciativa da Comissão Arquidiocesana Bíblico-Catequética Com o seu assessor, o Padre Leonardo Piacente Nós queremos neste tempo desafiador que vivemos Lembrar os catequistas, lembrar os agentes das nossas pastorais A fundamental importância da formação A importância de conhecer sempre mais Para amar mais e para poder servir melhor Este tempo sem os encontros presenciais de catequese Ele também serve para isso Para atualizar, para rever caminhos, para rever métodos E poder servir melhor na medida do possível Na medida das nossas possibilidades E nós estamos trabalhando a catequese a serviço da iniciação à vida cristã E os desafios atuais Vamos iniciar esta formação Mais este encontro com a nossa oração Invoquemos a Trindade Santa Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Diz o Salmo 62, no seu primeiro versículo A minha alma tem sede de vós, ó meu Deus De Deus vem a minha salvação Só Ele é minha rocha, minha fortaleza, meu auxiliador Peçamos a Deus, nosso Pai Que envie sobre nós o seu Espírito O Espírito Santo Consolador O Espírito Santo que ilumina as nossas mentes Para que nós compreendamos bem Tudo aquilo que será hoje refletido Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Que Maria, nossa Mãe Mãe da Igreja Catequista Aquela que ajudou Jesus nos seus primeiros passos Nos guie em mais esta formação O tema do nosso dia de formação é Jesus Cristo Catequista E centro da catequese Vamos olhar os encontros de Jesus A acolhida dele a algumas pessoas Seus discursos e parábolas Isso dando sequência na nossa formação anterior Que foi um pouquinho mais focada no geral Da metodologia de Jesus A relação com o tema de hoje é justamente esta Jesus é catequista por excelência Os evangelhos, queridos irmãos e irmãs Eles mostram que Jesus foi chamado Por seus discípulos e pelas multidões de rabi Que quer dizer mestre Neste encontro de hoje vocês vão notar Que eu coloquei várias Várias citações bíblicas Vários versículos Apenas versículos Dentro de capítulos Então eu não vou fazer a leitura De todos eles Mas você tem a bíblia Como eu disse na formação anterior Em mãos Para poder acompanhar os textos sagrados Jesus então foi chamado de mestre Apesar de ser um título não muito usado Por ele Para falar dele mesmo Ele foi sim chamado de mestre Pelos discípulos e também pela multidão Ou seja Ele exerceu uma atividade catequética Com sua mensagem Com sua vida Ensinou com uma autoridade superior Aquela dos mestres do seu tempo Várias vezes nós vemos os evangelhos Jesus que tem confrontos Com mestres da lei Com doutores Com os homens do templo Com fariseus E outros grupos Do seu tempo Justamente porque Jesus Tem uma autoridade Que vem do pai E esta autoridade Foi exercida A partir do serviço Diferente dos mestres Do seu tempo Que se julgavam Superiores Aos outros Conheciam Mas colocavam Fardos pesados Nas costas dos outros Jesus pelo contrário Vinde a mim Vós que estáis cansados Vamos falar um pouquinho Dos encontros E acolhidas de Jesus A algumas pessoas Repito Os evangelhos São marcados Por encontros De Jesus Encontros Que transformavam Vidas Por acolhida Esta imagem Reflete muito bem Quantas pessoas Acorriam A Jesus Buscando Diversas coisas Ou porque reconheciam Nele Aquilo que ele É Ou porque Estavam ainda Apenas no No exterior Buscando milagres Buscando curas Mas muitas pessoas Buscaram A Jesus Como muitas pessoas Buscam a igreja E o que eles Esperam da igreja Quando buscam Justamente A mesma Atitude De Jesus Começando De Jesus Com os pobres Aqui nós vamos falar De diversas Categorias De pessoas A atitude Em relação aos pobres É um traço Do Jesus Histórico A prática Histórica De Jesus Revelou Uma proximidade Do reino Justamente Na proximidade De Deus Em relação Aos pobres E marginalizados O reino É reino Dos pobres Dos pequenos Dos menores E os pobres E os pobres Foram justamente Na prática Histórica De Jesus Objeto De sua Predileção Por isso Também a igreja Hoje é chamada Mais do que nunca A ser uma igreja Pobre Para os pobres Jesus Jesus Com os pecadores Jesus Queridos irmãos Irmãs Ele não só Curava As pessoas Mas também Perdoava Pecados E muitas Vezes A cura Das pessoas Estava Justamente No perdão Dos pecados Jesus Apresentou A misericórdia De Deus Como remédio Contra o pecado Isso custou-lhe A acusação De blasfemo Por isso Ele foi Incompreendido Jesus Perdoava Pecados E era Acusado Como ele Faz isso Se somente Deus É quem pode Perdoar Os pecados Jesus Vence Não só O pecado Mas também A satanás O mal Ele liberta Os seres Humanos Possuídos Pelo Maligno Na raiz Do pecado Jesus Revela Que está O mal O maligno E em várias Oportunidades Jesus resgata As pessoas Do seu domínio Olhar Para Jesus E buscar Nele Inspiração É também Querer Fazer isso O catequista O introdutor O mistagogo Quer tirar As pessoas Do domínio Do mal E levar Para Deus Levar Para o bem Jesus Com os Enfermos A realidade Das doenças Das enfermidades No tempo De Jesus Eram Completamente Diferentes Da que temos Hoje Primeiro Já partindo Da concepção Religiosa Do tempo De Jesus Acreditava Se no judaísmo De Jesus E do seu Tempo Que toda Doença Era consequência Do pecado Era um castigo De Deus Ele está doente Por quê? Porque ele Pecou Ou porque seus Pais Pecaram Uma relação De causa E efeito Também Muitas doenças Do tempo De Jesus Que hoje Claro Nós já sabemos O que são Quais são as causas Quais são os tratamentos Obviamente Naquele tempo Não sabia Então Uma pessoa Acometida De alguma doença Já estava Condenada Imediatamente A morte E Jesus Ele age Como aquele Que se faz Próximo Destes Dos pobres Como eu disse Dos enfermos Doentes A atividade Curativa Olha só Esta palavra Jesus Exerceu Um ministério Curativo De Jesus Cobre o inteiro Arco Do seu apostolado Eu cito aqui Vários versículos Todos de Mateus São inúmeras As curas Realizadas Por Jesus Nas curas A humanidade É acolhida Na extrema Marginalidade Ser enfermo Ser doente No tempo De Jesus Trazia para as pessoas Um duplo sofrimento Geralmente Um sofrimento Primeiro Por causa Por causa Da doença Claro Já é um motivo De sofrimento Mas também Um sofrimento Por causa Da exclusão Ele é doente Ele fica A margem Nós vimos Algumas vezes Jesus Que Deixa-se Tocar Pelos doentes E a concepção Daquele tempo Era O impuro O doente Tocou Ele está trazendo A impureza Para as pessoas Então eles tinham Que ficar longe O encontro de Jesus Com os leprosos Uma doença Que deixava Totalmente A margem Da vida Da religião E da vida Da sociedade Então Nas curas Jesus chama Da exclusão Da marginalidade Da solidão Para a comunhão Com o reino De Deus Que já chegou O reino É destes Jesus Com as mulheres Por que isso é importante Nós citarmos aqui? Porque é também Uma Categoria No tempo De Jesus Que sofria Bastante Exclusão Ou discriminação A sociedade Do tempo De Jesus Uma sociedade Fortemente Marcada Pela figura Do patriarca Do pai O esposo E pai Onde a mulher Era considerada Um objeto Primeiro do pai E depois Do esposo Objeto Digo assim No sentido Para a gente Entender Mas uma propriedade Do pai E depois Do esposo Jesus Jesus Se aproxima A hemorroísa As toma Como exemplo Ele elogia A generosidade Daquela pobre Viúva Que deu Aquela moedinha Mas era Tudo que ela Tinha Cultiva Amizade Com elas Jesus Fez uma Amizade Muito bonita Com Marta E Maria Frequentava A casa Daquelas duas As irmãs De Lázaro A atitude Misericordiosa Para com as mulheres Que eram Desprezadas Porque eram Pecadoras Ou Adúlteras Então Jesus Tem uma atitude De misericórdia Não compactuando Com o pecado Mas acolhendo A pecadora O colóquio De Jesus Com a Samaritana É um colóquio Que Nós vamos ver Mais no final Da nossa Formação De hoje É todo Um caminho É todo Um itinerário De iniciação A vida Cristã Para Jesus As mulheres Eram igualmente Capazes Como os homens De penetrar Nas verdades Religiosas De aceitar E de vivê-las Jesus tem Um comportamento De um homem Equilibrado Que acolhe E que lembra Que já na Criação Lá no livro Do Gênesis Deus cria Com igual Dignidade Homem E mulher Também Jesus Com as Crianças A eterna Comunhão Com Deus Nas palavras De Jesus Dependerá Da acolhida Aos pequenos E necessitados Jesus Não só Chamava A ele As criancinhas Mas dizia Quem quer ir Para o reino Do céu Se faça Como A criança Aos discípulos Que discutiam Certa vez Quem Quem era O maior O melhor Jesus responde Dizendo que o maior É o menor Para Jesus O maior É o menor O primeiro Deve ser o último O senhor Deve ser aquele Que mais serve O verdadeiro adulto No reino dos céus É a criança Então nós também Somos chamados A rever Na nossa Atividade Catequética Na nossa No nosso serviço No nosso apostolado De iniciação A vida cristã Esta atenção Aos pequeninos As crianças Nós ouvimos Tantas vezes Pessoas dizendo Não é? Como a nossa Igreja Está Envelhecida As lideranças Já não se Renovam Aqueles que Fazem as coisas Já fazem Há tanto Tempo E a gente Vê assembleias Cada vez Menos Jovens Menos Infantis Com poucas Crianças E aí a gente É chamado A rever As atitudes De Jesus E também Fazer na nossa Vida Para a sociedade Do tempo De Jesus A criança Tinha pouco Valor Tinha quase Nenhum valor Era um pequeno Também Jesus Com os adversários Tem muito A nos ensinar A vida de Jesus Vence a lógica Do ressentimento E da vingança Em Jesus Não há espaço Para a lei Do talião Olho por olho Dente por dente Em Jesus Não há espaço Para a vingança Para o ressentimento Porque ele Ele faz a opção Pelo perdão Ele perdoa Os discípulos Que quando ele Estava no caminho Da cruz O deixaram Sozinho E perdoa Até aqueles Que o crucificaram Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Perdoar E amar Os inimigos É obra divina Anuncia Jesus Com a sua vida Também Jesus E os milagres Os milagres Para Jesus E na Sagrada Escritura Eles são sinais Sempre sinais Que apontam Para uma realidade Maior São gestos De poder São obras Os milagres Ocupam Um espaço Importante Na vida De Jesus Certa vez Jesus falou Com muita Firmeza Para algumas Cidades Ai de ti Betsaida Ai de ti Corazim Ai de ti Cafarnaum Porque se outras Cidades Pagãs Tivessem visto Os milagres Que vocês viram Há muito tempo Elas teriam Se convertido E feito penitência Olha como Jesus valorizava Os milagres Que ele realizava Os milagres Causavam Entusiasmo Na multidão E nos discípulos E ódio Nos inimigos Diante De um milagre Não há o que Questionar Em Jesus Isso é que Causava Raiva Ódio Nos inimigos Os milagres Os milagres Com o reino Com o reino Um compromisso Com a vida Um compromisso Com a justiça Aquele que era curado Cabia Mudar de vida Aquele que era dado Uma nova possibilidade Por um sinal De Jesus Cabia acreditar Em Jesus E no seu projeto Os milagres Sempre estão Em relação Com a missão Com a pregação E ministério De Jesus Aonde avança O reino de Deus Mediante os milagres Retira-se O reino do maligno Então É esta lógica Onde O reino de Deus Vai ganhando espaço O reino Do mal Vai perdendo Espaço Tudo isso Queridos irmãos Irmãs Caros catequistas De modo especial Dá muita conversa Para a gente falar De catequese A serviço Da iniciação A vida cristã Jesus Que acolhe pecador Jesus Que conversa Com as mulheres Que não as condena Jesus Que está do lado Dos doentes Doentes Jesus Que está próximo Dos pobres E que se faz Pobre Jesus Que realiza Milagres Sinais Tudo isso Nós precisamos Olhar E enxergar A nossa catequese Jesus E alguns Gestos Importantes Jesus Comunicou-se Entre aspas Deu catequese Como a gente Gosta de falar Também com os Momentos de silêncio Com olhares Com orações Tem gente Que ainda Pensa que Dar catequese Entre aspas É chegar lá Escrever na lousa Catequizando com Caderninho Anotar Depois fazer a Chamada Oral Avaliar Desta maneira Como é importante Também os Momentos de silêncio Na catequese O encontro Com Deus Acontece Também no silêncio No encontro Consigo mesmo Como é importante Os momentos De oração Trazer a catequese Para a vivência Celebrativa Comunitária Litúrgica Nós teremos A oportunidade De falar isso Um pouco mais Para frente Mas catequese Esta caminhada Esta subida Que Jesus faz Rumo à cruz Rumo ao cumprimento Da salvação Ele exortou Os discípulos Com a chamada Ao seguimento A vida íntima Com ele Mostrou Que a salvação Cristã É vida Concreta Existência Cotidiana De relação Pessoal Com Deus E com os Irmãos Irmãs Notem Eu falei No último encontro E aqui repito Sacramento É vida Sacramento Se articula Com a vida Quando o sacramento Está desvinculado Da vida Vivida Da prática Cotidiana Perde o sentido Eu Comungo Não Para Para Me sentir Bem De modo Individualista Apenas Eu Comungo Para ser Comunhão Para ser Presença De Jesus No mundo O batizado Não é Para sua Salvação Apenas Individual Mas o batizado É para ser Sal e luz No mundo É sempre Esta relação Aquele Que é Confirmado Na fé O sacramento Da crisma Da confirmação É ungido Para sair Em missão Esta é a relação Com a vida Eu sou cristão Na igreja No trabalho Na universidade Na escola Na sociedade No mundo Da política Seja onde eu estiver Eu sou cristão E é isto Que a igreja Insiste Quando chama Os leigos E leigas De modo especial A um compromisso Efetivo Com a sociedade Com a vida Das pessoas A catequese A serviço Da iniciação Cristã Deverá se preocupar Com a vida Concreta O cristão É iniciado Por inteiro Não em partes Agora eu vou Para a igreja Agora eu sou Catequista Lá na igreja Aqui fora Eu estou no mundão De qualquer jeito Aqui eu cito Alguns exemplos De encontros De Jesus Com algumas pessoas E como ele se relacionava Com elas Nós não vamos ler Mas é muito interessante A conversa que ele tem Com Nicodemos Trazendo aquele homem À luz O encontro Com a samaritana Nós vamos ver Mais na frente O relacionamento Com o cego De nascença O encontro Com os discípulos De Emmaus Um texto Belíssimo Para a gente entender A iniciação À vida cristã Um texto Muito bom Para esse momento Que a gente está vivendo De desânimo De cansaço Que a gente precisa Respirar Levantar Erguer a cabeça E continuar caminhando E perceber Jesus Que caminha conosco Mesmo na experiência Do fracasso Mesmo na experiência Da impotência Diante do que está acontecendo Nós podemos fazer A nossa parte E nós estamos fazendo Mas a gente olha A situação mundial E a gente se sente Tão pequeno O que nos anima É que Jesus caminha conosco O cego Bartimeu Abre os olhos E o coração Para acolher Jesus E o encontro De Jesus Com Zaqueu Eu já meditei Lá no encontro passado Este encontro Discursos de Jesus Jesus gostava De falar Por discursos Né? Algumas vezes Ele subiu a montanha E falou A multidão Quando ele Faz o discurso Das bem-aventuranças Ele sobe O monte E ali se manifesta Se revela Como o novo Messias Agora não é mais A lei Que Como o novo Moisés Melhor dizendo Agora não é mais A lei Dada lá na antiga Aliança A Moisés Ele vai dar Uma nova lei A lei agora É a vida É o amor É a justiça É a solidariedade E é isto que Ele anuncia Na proclamação Das bem-aventuranças Então quando a gente Olha os evangelhos Nós vemos que Jesus dava a catequese Com discursos São vários discursos Importantes Eu destaco um E convido a você Ler em sua casa Não agora Mas depois O discurso Sobre o pão da vida Todo o capítulo 6 Do evangelho De São João Há uma relação Entre vida, missão Eternidade E Eucaristia Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Não terá fome E aquele bonito discurso Aquela bonita catequese De Jesus Sobre a Eucaristia Um texto um pouco maior aqui Para falar um pouco Das parábolas de Jesus É uma citação Do catecismo Da igreja católica No número 546 Diz Jesus convida A entrar no reino Por meio das parábolas Traço típico De seu ensinamento Por elas As parábolas Ele convida Ao festim do reino Mas exige também Uma opção radical Para adquirir o reino É preciso dar tudo As palavras As palavras Não bastam É preciso entrar no reino Isto é Tornar-se discípulo De Cristo Para acolher Os mistérios Do reino dos céus Para os que ficam De fora Tudo Permanece Enigmático Essa citação Essa citação É muito interessante Para a gente entender O que são as parábolas Se vocês prestaram atenção Aqui está o resumo De várias parábolas Nós vimos a parábola As parábolas Do reino Que explicam o que é O reino dos céus Que convida A dar tudo As parábolas Que falavam Da terra boa Parábolas Que convidavam Ao discipulado E só entende A parábola Aquele que entra Que entra no jogo Entre aspas Só entende a parábola Quem caminha com Jesus Assim também A catequese A serviço da iniciação A vida cristã É preciso caminhar Com Jesus Para entender Não é Conhecer Intelectualmente Apenas Isso não basta Isso não basta Isso é importante Mas não basta É preciso conhecer De dentro Do coração A parábola A origem da palavra Quer dizer Por lado a lado Parábola A parábola É uma comparação Na época de Jesus Nós sabemos que Grande parte do povo Era analfabeto Gente muito simples Não podia ler Estava fora Do centro Social Político E religioso E Jesus tem Uma sensibilidade Muito grande É aquilo que você Catequista É chamado a ter Usar de um conto De uma história Para falar Do reino Como é bonito Quando o introdutor O mistagogo Tem a sensibilidade De aproveitar Quando a criança Quando o jovem Traz alguma coisa Da sua vida Pessoal Da vida da família Para falar de Deus Como é bonito Quando a gente É capaz De tirar De dentro Daqueles elementos Da vida Das pessoas Motivo Para apresentar Deus É isso que Jesus Fazia Por isso que ele Usava elementos Próprios do tempo Da cultura Da vida Das pessoas A parábola Do joio E do trigo Ele usa a imagem De um campo De uma plantação Numa cultura Agrícola As parábolas De lançar A rede Ele usa a imagem Da profissão Comum Daqueles homens A parábola Da semente Que caiu Em terra boa Em terra ruim Usa estas imagens Olha como Jesus Catequizava Se você nunca Olhou Para as parábolas De Jesus Como uma Catequese Linda Belíssima Faça esta experiência A partir desta formação Releia as parábolas De Jesus Ele falava Coisas grandes De um jeito Tão simples Nós também Nos propomos Nessas formações Nós estamos Falando Para os catequistas Da nossa Arquidiocese A nossa Arquidiocese De Campinas É muito grande Com várias Realidades Diferentes E nós queremos E nós queremos Atingir Por isso que é importante Partir de Jesus Jesus atinge A todos Indiferente De onde mora O que faz Então ele usava De coisas Próprias O seu tempo É preciso A gente Fazer o exercício De colocar De se colocar Na parábola Para confrontar A vida Duas parábolas Muito interessantes Eu convido você A meditar Na sua casa A parábola Do pai misericordioso Ou filho pródigo Lucas 15 De 11 a 32 A parábola Do semeador Mateus 13 De 1 a 23 Que eu vou ler No finalzinho Uma pequena Reflexão Da parábola Do pai misericordioso Eu sugiro Que você Depois Logo depois Da formação Já leia Esta parábola Disse o papa Francisco Ao proclamar O ano Da misericórdia O ano extraordinário Da misericórdia Que Jesus É o rosto Misericordioso Do pai Com a sua vida Proclamou A grande misericórdia Do pai A parábola Do filho pródigo Que está No capítulo 15 De São Lucas Está dentro Daquele contexto Das parábolas Da misericórdia A narração Das três parábolas Da misericórdia Leva a uma compreensão Do amor De Deus Para com o pecador Como é importante Em contextos Que nos desafiam De famílias Às vezes Assim Com situações diversas De dificuldades Quando a criança Está tendo dificuldade Na família Quando a criança Não consegue ver Um exemplo Às vezes Nos pais Como é importante A gente mostrar O amor misericordioso Do pai Para a criança Para o jovem Para o adulto Deus Caritas Este Um texto Do Papa Bento 16 Quando ele Fala Nas suas parábolas Do pastor Que vai atrás Da ovelha Perdida Da mulher Que procura A dracma A moeda Do pai Que sai ao encontro Do filho E o abraça Não se trata Apenas de palavras Mas constituem A explicação Do seu próprio ser E agir Vejam Nas três parábolas Da misericórdia No capítulo 15 De São Lucas Está o ser De Jesus Ele está mostrando Como é o reino O reino O reino é assim O reino É um reino De misericórdia Ele está mostrando Como é o pai O pai É este homem Na imagem Da parábola Que o filho Ao pedir tudo E ir embora O deixa Sozinho O deixa Parado Olhando E ele fica Esperando Ansioso Pelo retorno Do filho Perante a gravidade Do pecado Deus Responde Com a plenitude Do perdão Disse o Papa A misericórdia Será sempre Maior Do que Qualquer Pecado E ninguém Pode colocar Um limite Ao amor De Deus Que perdoa É comum Diante de um Pecado grave Pensar Que Deus Em vez de Perdoar Castigará O pecador A parábola Mostra Que Deus É rico Em amor E misericórdia E acolhe O filho Pródigo Que volta Para a casa Do pai Deus Não se cansa De nos Perdoar Pois sua Misericórdia É infinita A parábola Do pai Misericordioso Ou do filho Pródigo Quer dizer No centro Que Deus Não se cansa De nos Perdoar Disse o Papa Nós é que nos Cansamos Mas ele Não se cansa O amor Não cansa Nunca Nunca o amor Cansa A parábola Continuando aqui Do pai Misericordioso Nós refletimos Que a conversão É um regresso Um retorno Ao pai E esta E esta é a dinâmica Da vida Medida A Páscoa Do Senhor A vida Do cristão Por isso Não pode ser Senão Uma vida Pascal Morrer Para o pecado E renascer Para uma vida Nova Depois Nós somos Chamados A refletir Também De um modo Mais denso E aí eu convido Você a fazer A leitura Da sua casa Do encontro De Jesus Com a Samaritana Está no capítulo 4 Do evangelho De São João Do comecinho De 5 a 42 Pode ler Desde o capítulo Do versículo 1 É o texto Apresentado No documento 107 É um ícone Para falar De iniciação A vida cristã Vale a pena A gente meditar Essa citação Do documento 107 Muito bonita Não há homem Nem mulher Que na sua vida Não se encontre Com uma mulher Samaritana Ao lado De um poço Com uma Ânfora vazia Na esperança De que seja Satisfeito O desejo Mais profundo Do coração O único Que pode dar Significado Pleno A existência A mulher Samaritana Do evangelho Somos todos nós Sedentos Do encontro Que nos leva A mudar De vida O encontro Com Jesus O documento 107 Apresenta Um itinerário De iniciação A vida cristã A partir Dos De todo O texto Corrido É Do encontro Entre Jesus E a Samaritana Vale a pena Você ler São seis passos O primeiro O encontro Dá-me de beber A experiência Com Jesus Começa Eu disse Com o encontro Sem o encontro Não adianta Você ficar insistindo Em um monte de coisa Na catequese Precisa começar Do encontro Com Jesus Eu só vou ter interesse Nos dez mandamentos Se eu for apaixonado Por Jesus Não tem jeito Eu só vou ter interesse Na história Da criação Lá do livro Do Gênesis Na história Dos patriarcas Dos profetas Se eu começar De Jesus Porque é Jesus Que ilumina Essa história Toda Então Tudo começa De um encontro Segundo passo Diálogo Se conhecesses O dom De Deus Queridos Irmãos Irmãs Jesus Catequisa Com o diálogo Ele conversa Com a samaritana Será que na catequese Na sua catequese Tem espaço Para diálogo Ou só você fala Terceiro passo Conhecer Jesus Diz Santo Agostinho Que ninguém ama O que não conhece Ninguém ama O que não conhece É impossível Então conhecer Jesus Para amá-lo Quem beber Da água Que eu lhe darei Nunca mais Terá sede Quarto passo A revelação Ela fala Ah Disseram De um Messias Alguém Que os nossos Pais Adoraram Ele diz Sou eu Que estou falando Contigo O livro O livro do Êxodo A revelação De Deus A Moisés Na sarça ardente Deus diz Eu sou Quinto passo Anúncio Vim de ver Não será ele O Cristo Olha só Conhecimento Encontro Conhecimento Chegou na revelação Já está abastecida De Jesus O que que cabe Aquela mulher agora Anunciar A catequese De iniciação A vida cristã É isso Conheço Faço a experiência Dialogo Descobri Eu não posso guardar Para mim Eu preciso Anunciar Anunciar Dando Testemunho Testemunho Dele Ele é Ele mesmo O salvador Do mundo Verdadeiramente E testemunho A partir Da nossa vida A catequese Deverá procurar Acentuar Aquilo que eu disse No último encontro A centralidade Da pessoa De Jesus Deverá fazer Nascer Naquele Que está sendo Iniciado O desejo De viver Como Jesus Viveu Fundamental Propiciar A experiência Do encontro Com o Senhor Mediante A vida Comunitária Nós estamos Um pouco Distantes Da comunidade Das celebrações Públicas Da missa Das reuniões Dos encontros E isso Deve fazer Com que a gente Vá se preparando Melhor Para voltar E a gente Voltar Com o desejo De amar mais De servir melhor Porque a vida Com Jesus É uma vida Essencialmente Comunitária Diz Diz o documento 107 Não O itinerário Catequético Da CNBB Iniciação A vida Cristão Processo De inspiração Catecumenal Que A catequese Que visa A fé Adulta Promoverá Uma opção Mais decisiva E coerente Pelo Senhor E sua Causa Ultrapassando As experiências De fé Individualistas Isso é muito comum Intimistas E desencarnadas Experiências Que esquecem Do concreto Tarefa Da catequese A serviço Da iniciação A vida Cristã É promover Um processo De aprofundamento E vivência Da fé Em comunidade A fé Em Jesus É uma fé Comunitária Não pode ser Intimista O meu eu Pra mim Eu quero Eu faço Eu consigo Deus faz pra mim Deus realiza O milagre pra mim É partir Sempre Da experiência Comunitária Essa catequese Deve ser Mais bíblica E vivencial Essa catequese Deve insistir Na adesão Pessoal A Jesus Em introduzir O catequizando Numa melhor Compreensão Do mistério Celebrado A necessária Articulação Entre catequese E liturgia Que nós teremos A oportunidade De falar Mais pra frente Em outros encontros O centro Da catequese É sempre O mistério Pascal De Jesus Cristo Por fim Já caminhando Esta nossa Formação Do dia Catequistas Nós estamos Num processo De formação Pra vocês Eu digo A grande Formação Do catequista É a sua Experiência Com Jesus Aproveite Aproveite Esse tempo Pra rezar Mais Aproveite Esse tempo Pra fazer Um retiro Não é Sair Buscar Casa De retiro Acho que nem É esse o momento Mas fazer um retiro Mas fazer um retiro Na sua casa Abastecido Abastecido Abastecida Sentido Mais pleno Tem que viver Na comunidade Você tem Se preocupado Com a sua Comunidade Nesse tempo? Tem que se esforçar Pra fazer Acontecer A conversão Pastoral Iniciação Iniciação A vida Cristã Está dentro Do contexto Da necessária Conversão Das estruturas Pastorais A gente Não pode Reproduzir A mesma Coisa De sempre Numa Sociedade Que muda Não é Que a gente Vai mudar O essencial A gente Tem uma Base Sólida Uma Doutrina Isso Não muda Mas nós Vamos mudar A linguagem Nós vamos Mudar O método Olha o que Nós estamos Fazendo aqui Um esforço Pra montar A transmissão Pessoas Que se comprometem A fazer isso Que buscam Caminhos Que se preparam Eu que as vezes Estou acostumado A falar Com as pessoas Na frente Com várias pessoas Tem que vir aqui Falar Com a câmera Imaginando vocês Que estão aí Nós estamos mudando Uma situação Pontual De pandemia Mundial Chamou a igreja A estar em alerta Como é que está A comunicação E como é que está A comunicação Aí na catequese O que que você Está esperando De quem que você Está esperando Ah eu estou esperando Do padre Eu estou esperando Desse Eu estou esperando Do coordenador Eu estou esperando Da comissão A gente espera Demais Vamos ter iniciativas O esforço Nosso Pós pandemia Nós ainda estamos Na pandemia Não dá para falar Tanto ainda depois Mas é recomeçar A partir de Jesus É sempre a partir dele Não vai ter segredo Não vai ter grandes teorias Tem gente já fazendo Inúmeras teorias De como a igreja Tem que ser Como que vai ser Como é que vai fazer Olha para Jesus Ele vai nos ensinar Três desafios Superar a catequese Simplesmente De sacramentos Catequese Não é para Primeira comunhão Para crisma Para batismo Catequese É para fazer Itinerário De processos Para educação Da fé Catequese É para fazer Discípulos Implantar Uma catequese De iniciação A vida cristã Com inspiração Catecumenal Ou seja Com processos Com etapas Com ritos Próprios Fazer com que as pessoas Participem Dessa catequese E desejem ser inseridas Na vida comunitária O grande objetivo Da catequese É a inserção Na vida comunitária E como nós falhamos Ainda nisso Como eu fiz No outro encontro E vou fazer sempre Algumas indicações De leitura Então da comissão Episcopal Pastoral Para animação Bíblico Catequética Da CNBB Este subsídio Itinerário Catequético Iniciação A vida cristã Um processo de inspiração Catecumenal Documento 107 Da CNBB O livro Inspiração Catecumenal E conversão Pastoral Do padre João Fernandes O livro Introdução A Cristologia De Jacques Depuis Um cristólogo Francês Que faz uma análise Bonita Eu li algumas coisas Do livro dele Para preparar Esta formação E para a gente Encerrar A nossa formação Este nosso encontro Que embora virtual É real Nós nos encontramos Eu, padre Fábio Cheguei até você A comissão bíblico Catequética Da Arquidiocese de Campinas Chegou até você E você vai poder Desfrutar Desta formação Destas palavras Que são simples Que são palavras humildes Mas que são palavras Que devem Tocar por dentro Mexer com a espiritualidade Porque a gente fala De Jesus A partir da vida A partir do coração Então Para a gente Encerrar Eu vou fazer A leitura Da parábola Do Semeador Ela Mostra Muito bem A catequese O que o catequista Deve fazer Semear O que muda Na parábola São Os terrenos Onde a semente Cai A semente É a palavra É Jesus Que é a palavra Os terrenos É que vão mudar Às vezes A gente se preocupa Muito Com o sucesso Da semeadura Mas o sucesso Pertence a Deus Não a nós Se coloque em oração Diante de Deus E medite comigo Naquele dia Jesus saiu De casa E sentou-se Junto Ao lago Reuniu-se Junto a ele Uma grande multidão Por isso Ele subiu A uma barca E sentou Enquanto a multidão Estava de pé Na margem Explicou-lhes Muitas coisas Com parábolas Um semeador Saiu a semear Pode imaginar a cena Ao semear Algumas sementes Caíram junto Ao caminho Vieram os pássaros E as comeram Outros caíram Em terreno Pedregoso Com pouca terra Faltando-lhes Profundidade Brotaram logo Mas ao sair O sol Elas se abrasaram E como não tinham Raízes Secaram Outras caíram Em espinheiros Os espinheiros Cresceram E as sufocaram Outras caíram Em terreno fértil E deram frutos Algumas cem Outras sessenta Outras trinta Quem tiver ouvidos Escute Os discípulos Se aproximaram E lhe perguntaram Por que falas Contando parábolas Ele lhes respondeu Porque a voz É conhecido É concedido Conhecer os segredos Do reino de Deus A eles Não é concedido A aquele que tem Lhe será tirado E lhe sobrará Ao que não tem Lhe tirarão Inclusive o que tem Por isso Lhes falo Contando parábolas Porque olham E não veem Escutam E não ouvem Nem compreendem Cumpre-se Neles Aquela profecia De Isaías Por mais que escuteis Não compreendeis Porque mais que olheis Por mais que olheis Não vereis A mente deste povo Se embotou Tornaram-se duros De ouvido Tamparam os olhos Não aconteça Que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam com a mente E se convertam E eu os cure Felizes Vossos olhos Que veem E vossos ouvidos Que ouvem Eu vos asseguro Que muitos profetas Ijustos Ansiaram Ver o que vós Vedes E não viram Ouviram O que vós Ouvis E não ouviram Se alguém escuta O discurso Sobre o reino E não o entende Vem o maligno E lhe arrebata O que foi semeado Em sua mente Essa é a semente Semeada Junto ao caminho A que foi semeada Em terreno pedregoso É aquele que escuta O discurso E logo o acolhe Com alegria Mas não lança raiz E torna-se efêmero Chega a tribulação Ou perseguição Pela mensagem E sucumbe A que foi semeada Entre espinheiros É aquele que escuta O discurso Mas as preocupações Mundanas E a sedução Da riqueza O sufocam E não dá fruto A que foi semeada Em terra fértil É aquele que escuta O discurso E o entende Este dá fruto 100 Ou 60 Ou 30 Que nós sejamos Queridos irmãos e irmãs Terra boa Preparada Para acolher Com o coração Nós vamos ler A palavra Com os olhos Ouvir com os ouvidos Vamos ouvir Esta formação Ler Os slides Mas precisamos Acolher com o coração No coração É que Os frutos Vão nascer A partir do coração Que é de lá Que nós temos As intenções Boas Para viver A palavra de Deus Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Que Deus te proteja A minha gratidão Aqueles que aqui Nos auxiliaram Na paróquia Nossa Senhora Da Candelária Estendendo o agradecimento Ao padre Paulo Crozeira E a equipe técnica Que aqui está O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Nossa Mãe Maria Santíssima De São José Patrono da Igreja Desça sobre vós Vossa casa E família A benção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser